Calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, falou que era Bolsonaro, mentira, não vai pra ter escalado, mandou lá no Rio, ali em São Paulo, sai pra lá, nós vamos se derrubar. Calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, falou que era Bolsonaro, mentira, não vai pra ter escalado, João Agremino, faliu em São Paulo, sai pra lá, nós vamos se derrubar. Calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, cai, 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 calcinha apertada, cai, 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 cai Tchau, tchau.